Doutora Paula, dor na coluna para um tratamento, a primeira opção já é o pilates? Não, Márcio, não é o pilates. Por quê? A gente precisa primeiramente fazer um alinhamento da coluna para depois fazer a reprogramação da musculatura que está inserida na coluna, que são os músculos que fazem a sustentação dela. Para depois, aí sim, fazer um reforço muscular e aí pode começar o pilates. Pilates seria a manutenção depois do tratamento? Justamente. Seria uma segunda etapa desse tratamento de coluna. Então, a primeira etapa, sempre, a gente tem que fazer o alinhamento para depois seguir para a segunda etapa. Tudo isso e muito mais em soluções para você e para a sua saúde aqui no Fisiotera ITC Vertebral Balneário Camboriú.